Pedics Comercial preparando a entrega de mais um automodelo Este que vai para a nossa cliente Mayara Lopes Queiroz Que efetuou o pagamento em nome do comprador Alexandre Vieira da Silva O pagamento e a compra foi feito através do nosso site www.pedics.com.br E ela escolheu a forma de pagamento via Paypal Que lhe permite pagarem até 12 vezes sem juros O que é Paypal? É a maior operadora intermediadora de pagamentos online do mundo É maior do que o PagSeguro, maior do que o Moip, Bcash, Mercado Pago, todos juntos Paypal é a maior operadora intermediadora de pagamentos online do mundo Ela comprou este automodelo escala 1x8 da marca HSP Ok? Escala 1x8 automodelo Monster Truck Com tração 4x4 Câmbio de 2 velocidades Motor SH21CXP Escapamento cromado Engrenagem central de aço Torres de alumínio As torres de amortecedor de alumínio Chassis metálico Motor novo completo montado Pronto para rodar Novinho, zerinho Faltando fazer o necessário processo de amaciamento do motor Que é por conta do nosso caro comprador Pneus novos Borrachudos Rodas cromadas Tração 4x4 Duas marchas Caixinha original Ele escolheu a bolha da cor laranja Vamos colocar a bolha aqui para ver como que fica Está aqui então Auto modelo Monster Truck Off-Road Acompanha controle remoto 2.4 GHz Excelente desempenho E O Starter Kit Sendo recipiente de combustível vazio Tampa e cano do recipiente de combustível Chave de fenda Chave Philips Chave estrela grande Chave estrela pequena Aquecedor de velas Bem como Aqui do outro lado O carregador Da bateria do aquecedor de velas Está aqui a caixinha do Starter Kit Está aqui também o manual do carrinho Que contém a listagem de peças de reposição Você pode consultar na hora que você precisar de peça Só me passa a referência O número da peça Que nós temos todas as peças de reposição Para esse auto modelo Então temos a satisfação de efetuar a entrega De mais um auto modelo Um produto que fará a alegria De um carismo cliente da Pedics Comercial Um abraço a todos